Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Fumba Brasil Caipirinha Baila Fumba Brasil Caipirinha Baila Esa menina de Panema Va bailando así Esa menina de Panema Cuando pasa Esa menina de Panema Cuando pasa Esa menina de Panema Cuando pasa Mami, the way you roll with your hips The music pop ain't like this Everybody hit in the beat Me vuelve loca Mami, I don't know how you feel E se seguir, they're so real If you be beat up, I don't know Mami, I don't know how you feel Um Dois Seis Um, doze, dez Fumba Brasil Capirinha Baila Baila Fumba Brasil Capirinha Baila Baila G